Oi queridos e queridos, boa noite. Antes de eu começar o vídeo, quero agradecer a cada um que está chegando no meu canal. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Quem já está aqui também mora no meu coração. Quem está chegando aqui também mora no nosso coração, né mãe? E não esquece de compartilhar, curtir, dar o joinha, compartilhar com a família. E hoje, mas minha mãe vai fazer um passeio. Mãe, onde nós vamos? Deixa minha mãe cumprimentar. Oi, boa noite a todos. Aí nós vamos lá na Amília hoje. É, nós vamos lá na casa nova da Amília. Eu não é de surpresa não, minhas queridas, eu já avisei ela que nós vamos lá. Porque a Amília estava arrumando os trenzinhos dela e eu falei, não, não é surpresa não, nós avisou. Então agora, mãe, olha o barulhinho da geladeira. É esse barulhinho mesmo, faz isso. Então, nós já está indo, né mãe? É, porque teve uma vez, mãe, com a escrita, comprou uma geladeira e queria comprar uma e me perguntou. Minhas queridas, ela faz esse barulhinho? É a hora que ela vai desligar e descansar, mãe. Eu acho tão bonitinho esse barulhinho dela. Mãe, então vamos, minha mãe vai apagar a luz e nós vai indo. É, minha mãe, eu estou com essa roupa aqui, minhas queridas, porque eu estou com a... Eu estou com a bolsinha, porque para mim, mas... Mas não vai levar celular do senhor, não, né? Aqui, ó, também sente outra luz aqui. Eu pus outra luz aqui, que está meio escurinho, porque... Ah, eu vou colocar... Deixa eu abrir aqui, que a minha mãe fecha o portão para mim. Lá levei minha mãe. Ah, eu coloquei meu óculos, minhas queridas, porque de noite eu gosto mais de usar o óculos. Mãe, só fecha para mim, por favor. Peguei, eu vou pôr ela aqui. Minha mãe vai trancar o portão para mim. Lavei roupa hoje. Aquelas roupas que eu pus bater. Só quer ajuda, mãe? Acho que eu vou ter que ajudar, né? Deixa eu ajudar, só dá conta. É porque minha mãe tem hora que ela está com as vistas meia... Só me der conta, mãe. Aí, até nós vai fazer o exame de vista, né, mãe? Eu caí, ó, com a cara no chão. Aí, arranhou meu óculos todinho. Machuquei, né, mãe? Foi quando estava construindo aqui. Eu até contei para vocês nos vídeos que eu machuquei. Mãe, então vamos. Então, eu vou filmando daqui até lá. Podia ter pegado o tripézinho, mãe. Eu tenho um tripé para me colocar. Ah, mas agora nós chegamos lá. Então, mas minha mãe, nós vai indo. Nós vai lá na casa nova da Amília. Ela mudou esses dias? Ela mudou esses dias e ela gravou lá na casa dela um vídeo. E hoje ela está lá lavando, né, mãe? Ela estava lavando e gravando. Aí, eu mandei mensagem para ela. Eu acho que ela está... Nós achamos que ela estava gravando vídeo, né, mãe? Porque ela está pondo vídeo quase todo dia. Ela está passando a perna em mim. Eu brinquei com a Amília assim. Amília disse, você está passando a perna em mim. Você está gravando vídeo todo dia. Mãe, já é uma seis e tanto, né? É, eu estou sim. E está clarinha, ó. Né, mãe? Aí, ó, mas minha mãe está simplesinha. Eu estou com a sainha, nós estamos de chinela. Para visitar a Nora. Eu não preciso muito de chiqueza, não, né, mãe? Então, eu achei que ela estava gravando vídeo. Por isso que eu não queria ir lá mais cedo. Eu falei, nós, aí nós vai, né, mãe? Ela está gravando trem de comida. Aí, eu, mas minha mãe... E essa rua aqui, ó. Está vendo? Deixa eu mostrar para vocês. Lá, ó. Ficou um pouquinho meio escuro. Ela mudou agora para pertinho lá de casa, né, mãe? Deixar minha mãe... Mãe, deixa eu pegar na senhora aqui por causa do ombro da senhora. Mas minha mãe anda coladinha, grudadinha. Aí, vocês aí, vendo aí, olha lá, ó. Está vendo, ó? Eu moro nessa primeira esquina. Aí, eu virei aqui, ó. Acendeu o poste. Acendeu agora, mãe. Aí, deixa eu mostrar aqui. Mãe, fica mais no cantinho. Aí, a Amília mora nessa rua aqui, ó. Que vai subindo. Está vendo? Então, ela mora nessa rua que vai subindo ali. Aí, nós viramos lá, né, mãe? Então, é um pouquinho longe. Longe? Não, não é longe não, né, mãe? É perto. Eu falei um pouquinho longe. Não, ela mudou para mais perto do que onde ela morava, né, mãe? Onde ela morava era mais longe. Era perto, só porque é mais longe. Aí, eu falava assim, ó. A Amília mora de lá do lago. E eu moro de cá. Agora, eu e a Amília moram de cá do lago, né, mãe? Nós duas moramos de cá. É assim. Estava falando, minha mãe, eu podia ter pegado meu tripézinho. É melhor para gravar, mas está bom. Dá para nós vir, né, mãe? Dá para vocês verem, ó. Olha lá onde eu virei, está vendo? Eu moro para baixo. Então, agora, mas minha mãe vai indo, vamos conversando, né, mãe? Vou devagarzinho, que é para minha mãe não sentir falta de ar, porque quando ela deu Covid, né, mãe? A senhora sentiu um pouquinho de falta de ar. A minha mãe também usa o óculos, só que ela tirou. Aí, meu filho vai marcar para mim, para minha mãe, para Micaela e para o Maxwell. Ele vai levar nós quatro para fazer um exame de vista, né, mãe? Aí, se der, eu vou gravar nós indo lá. Aí, eu não sei se pode gravar. Se puder, eu estava falando com a minha mãe, falei, mãe, meu óculos está tudo manchado, parece sujeiro. Não é, porque eu caí com ele. Aí, ó, tem essas aivas aqui, tem um pasto, ó. Desse lado aqui, ó, é só pasto. Desse lado. Aí, desse lado de cá, tem esse muro que tem um trem que... Esse negócio aí é onde o homem cria peixe, ó. Tá vendo? É todo chacado de muro. Ai, mãe, peraí. Agora está fazendo as casinhas. Ah, é. É mesmo, mãe. Ali, minhas queridas, ó. De lá, está fazendo as casinhas. Era pasto. É, e lá de casa vem as casinhas. Depois, mãe, eu vou filmar, mostrar para elas. Lá do meu vitrô, vem as casinhas. Uma hora dá uma idinha. É, mas minha mãe vai lá uma hora, né, mãe? Nós dá uma idinha lá. Agora que tem uma subidinha, mais uma subidinha, eu falo para minha mãe, mãe, só que é para lá. Ela, não, vamos. Vai que elas andam devagar, né? É. Então, eu falei, mãe, vamos fazer um vídeo diferente? Vamos lá na milha? Eu pensei, não, eu vou avisar a milha, porque a milha trabalha muito, minhas queridas. E tem hora que ela quer descansar. Aqui tem outra rua, está vendo? Para lá é outra rua. Agora, para cá ainda é pasto, ó. Agora, de cá, já começam as casas, né, mãe? De cá já começam as casas. Então, eu, mas minha mãe vai indo. Cansou, mãe? Quer dar uma paradinha? Se ela quiser dar uma paradinha, estou pegando aqui na cinturinha da minha mãe, viu? Porque aqui tem, às vezes tem algum morrinho, né, mãe? E aí, eu saio de noite com a minha mãe assim. Aí, se nós demorar uma, que se o meu neto vem e traz nós. Ou o Alas e o meu filho, nós não vem sozinha. Aí, nós vai sozinha, né, mãe? Então, eu não vou minimizar o vídeo. Nadinho, eu vou gravar. Saindo lá de casa, até chegar lá na milha e meia-nora. Não vou minimizar, né, mãe? Nós vai conversando. Mãe, agora, eu vou virar a câmera pra mim filmar um pouquinho ali assim. Pera aí. Aí, eu falei que eu não ia minimizar, não, mas eu só fiz virar a câmera. Aí, aqui tem essa... Essa aqui, ó, que vai... Ali vai pra cada milha e meia-nora. Aqui vai lá pra cima, você pega a rodovia pra ir pra outro lugar. E aqui, a gente vai ali pro posto. Vai pra um monte de lugar, né, mãe? Então, é desse lado aqui, ó. E tem esse lado. Aí, ela mora nessa rua aqui, ó. Tá vendo? Tem essa subidinha. Aí, deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Então, eu, mas minha mãe parou pra ela conversar com a irmã dela da igreja. Nossa, irmã, né, mãe? Aí, então, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ali, você pega a principal lá, ó. E vai pra lá tem muita coisa ainda. Então, eu, mas minha mãe vai aqui na calçada, porque... Passa muito carro aqui, né, mãe? Ah, mãe, é até bom que eu vou mostrar um pouquinho as vilinhas. Não sei se vai dar pra ver. Porque... Se tiver energia, dá pra ver um pouquinho. Mãe, parece que aqui é o carro lá. É o Wallace, né, não? Que é lá que tá parado lá, ó. Não sei. Vamos ver se é o Wallace, meu filho. Ele tem um carro vermelho. De longe, mas minha mãe não tá enxergando direito. É o janeiro, né, mãe? Vocês sabem, né, meus queridos? Nós que moramos no interior, quando a gente fala assim, que a gente tá com a dor, aí a pessoa, outra pessoa brinca assim. É o janeiro. O janeiro significa que nós estamos ficando velhinhas. Aí, ó, aqui, ó. Ali é a vilinha. As casinhas. As casinhas. É, tá ficando bonitinha, ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui uma hora filmar de dia. Então, eles ainda estão arrumando. Eu acho que eles ainda vão asfaltar. Mãe, cuidado com a sua caída aí. Mãe, acho que não é o Wallace, não. Vai asfaltar aqui ainda, ó. É, aí, ó, tem uma subidinha. Nossa, aí, vou falando subidinha. Aí, vai reto aqui, ó, pra lá. Tem muita casa, né, mãe? Pra lá, ó. Não tem lá, nem o Wallace, não. Acho que não. Né, não. Aí, então, pra lá. Agora aqui, ó, mas minha mãe vai aqui, ó. Pegar o asfaltar pra cá. Né, não. Achei que era o Wallace. Aí, né, não. É porque o carro do Wallace, meu filho, é vermelho também. Mas minha mãe tá ruim das vezes. Aí, mãe, chega aqui um pouquinho aqui. Agora aqui eu vou explicar pra vocês, ó. Ali, tá vendo? Eu moro dali, ó. Onde tá aquele escuro. Eu moro de lá. Mas minha mãe não andou muito, não, né, mãe? Nós paramos porque aqui no interior era assim. Você vai tá gravando. Aí uma pessoa conhecida para pra conversar com a gente. Aí a gente para, cumprimenta, conversa. No interior é assim. Quem mora no interior sabe. Então, essas casinhas de cá era uma vila nova também que fez. Agora tem aquela de lá. Depois eu vou lá mostrar pra você. Então, eu, mas minha mãe vai continuar a nossa caminhada, né, mãe? Aí, agora nós vai. Aí eu, mas agora eu, mas minha mãe vai... Já tá mais pertinho. Nós vem devagarzinho. Né, mãe? Então, é um pra você, hein? O que eu, mas minha mãe tá fazendo pra vocês verem. Eu não vou mostrar a frente da casa da milha porque eu não pedi ela. Então, eu não vou mostrar. E não é bom também a gente ficar mostrando, não. A frente da casa da gente, não. Vocês mesmos falam pra mim, Cátia, não mostra a rua, a frente da sua casa. Não, Cátia, não pode. Então, essas horas passa muito carro, muito morro. Nossa senhora. É, então, aqui, agora aqui, ó. A milha, minha nora, deixa eu chegar mais pertinho. Aqui é um pezinho de mano, tá carregadinho. Ah, é, aqui, ó. Aqui no interior, não sei se é igual aí. Aqui, gente, planta muito assim, muita fruta na rua. Aí, vamos dar uma paradinha aqui, mas só pra me explicar. Aqui, ó, é a rua que ela mora. Então, agora eu vou virar a câmara. Então, eu virei a câmara agora. Eu não sei por que, se é a luz ou a câmara, assim, de frente fica mais embaçada no tiquinho, mas eu vou pedir o Alas e o meu filho pra olhar pra mim. Porque meu celular, quando dá alguma coisa, quem ruma pra mim é meu filho. Então, eu, mas minha mãe já tá indo lá pra casa da milha, né, mãe? Nós vem devagarzinho, né, mãe? Parecendo dois corozinhos. Nós anda bem devagarzinho. Aí, ó. A próxima vez que agora que eu vier gravar, eu vou pegar o tripézinho, mãe, porque a gente não cansa muito o braço. Eu tô com o braço esticado desde a hora que eu saí lá de casa. Mas, pra essa eu faço tudo, né, mãe? Porque minhas inscritas e meus inscritos queridos merecem, né? Mãe, eu tenho que essa casinha tá ficando bonita. Aqui, ó, tem um, eu não sei, não. Aqui na minha cidade tem um montinho de construindo casinha, mãe. É bom demais, né? Então, eu já vou filmar assim pra não mostrar a frente da casa da milha. A hora que nós chamar a milha, quem vai responder, atender nós, é os cachorrinhos. Ela também ama animal. Ela tem muito, quem segue ela sabe. E vocês não esquecem de seguir minha milha e minha nora, não. E eu deixei o link do canal dela debaixo dos meus vídeos. Esse dia eu não tô pondo, porque teve uns vídeos dela que não estavam mostrando os... Ó o cachorrinho latino. O coisa, mas depois eu vou voltar de novo. Então, eu, mas minha mãe já tá quase chegando perto da casa da milha. Então, eu vou gravar assim até entrar lá dentro, porque aí se eu gravar assim, não mostra a entrada da casa dela. Então, eu já vou chamar ela. Eu acho que é por aqui. Que ela... Nossa, quase que eu caio, mãe. Aí, eu vou chamar a milha aqui. Mãe, cuidado, tem uns trenzinho aqui. Milha! Milha! Deixa eu pegar aqui no braço da minha mãe, porque tem uns trenzinho aqui na calça. Salve, mãe. Eu acho que é o portão de cá. Ó, deixa eu mostrar assim. Porque quando é youtuber, a gente não pode mostrar a porta da casa. Vocês lembram? Vou chamar de cá, porque a casa dela ali é no fundo. Eu vou chamar ela. Milha! Ó. A Micaela vai atender nós, mãe. Micaela! Micaela! Oi! A vovó chegou aqui, na sua casa. Que eu, mas minha mãe aqui. Mãe, minha mãe, eu tava indo abrir. Então, tá bom. Cadê minha avó, Maria? Tá aqui a Micaela perguntando cadê minha mãe. Nós já veio gravando, Micaela, mostrar a casa nova de sua mãe. Mas minha mãe tá aqui esperando, ó. Esse mesmo. A Mília demorou um pouquinho, porque ela tava arrumando alguma coisa. Tanto que aqui é bom, sossegadinho, ó. Aí, a Micaela tá aqui abrindo um pouquinho. Aqui, quem tá... Ó, vai que eu caio. Aqui, quem tá aqui, ó. Oi, gente. Cuidado com o pão que ele sai, Mília. A Mília vai fechar o pão logo, porque ela tem uns cachorrinhos dela. Se não, ia sair. E aqui tem muito cachorrão grande, né, Mília? Sim. Hum! Nossa, mas aqui tá no cheiro... Que casa perfumada, Mília. Ela tá terminando de lavar, coitada. Aqui, os cachorrinhos dela, ó. Eu tô até ficando lá, gente. Não, mas é muito trabalhadora, Mília. Aí... A minha pezinha tá aqui. É, eu vou só vim até aqui, Mília. Vou minimizar. Pra nós ir. Vou só um tiquinho, né, Mília? Aham. Aí, eu vou pra pensar, Mília. Aí, o... Mãe vem. Aí, mas minha mãe vem. Aqui, a casa dela tá no perfume, Micaela. Nossa. Olha aqui, tá no cheiro. Hum, Mília, sente a luz. Nossa, que perfume. Ô, mulher trabalhadeira, ó. Olha aí, que linda. Ela que ganhou. Não, eu vou vir aqui pra cozinha, Mília. A Mília tá limpando aqui ainda. Olha pra vocês verem a casa dela. Que chique. Olha aqui, minhas queridas. Hum! Eu vou até ir na chaparra. Aí, ó, o perfume. Ela tá lavando, ó. Vocês tá achando que é só eu que sou enjoada com casa? Eu vou fechar aqui. A Mília também é enjoada com casa. Vem cá, mas tá pera aí. O que é isso aqui, Mília? Penta? Eu não acabei de fazer. Não. Gente, olha isso. Olha. O soco de peta. Mília só que penta aqui. Nossa, a casa dela tá no cheiro. Mãe, cuidado aí. Olha que vocês veem o brilho de cimento. Mãe, mas que casa perfumada, Mília. Agora, ela tá lavando a área. Mília do céu. É só um pedaço. É só um pedaço agora. Agora, aqui, ó, ela fez uma gradinha aqui, ó, pros cachorrinhos vão entrar pra dentro. Aqui, ó. É, mas ela tá lavando, coitada, ó. A Mília, ela tá de folga, ela tá franca, se eu tô escabelada. Falei, Mília, você já viu minha trabalhadeira ficar toda sem ser escabelada? Eu gravo vídeo, Mília, do jeito que eu tô. Nossa, mãe, eu tô indo pra dentro, né? Nossa, mãe, que cheiro. Micaele? Oi, gente. Tadinha? A Micaele já tá mocinha. Nossa, a Mília é trabalhadeira. A bichinha já fez peta. Eu vou comer, Mília, peta. Todas as vezes que eu pergunto a Micaela, cadê a mãe dela? A Micaela fala, minha mãe tá lavando casa. Minha mãe tá lavando roupa. Minha mãe tá fazendo bolo. Eu falo, mãe do céu, eu queria ser uma máquina igual a Mília. E ela pegou as férias dela. Quantos dias de férias, Mília? Duas semanas, essa semana é a outra. Duas semanas e ela tá trabalhando igual a Condenada. Bom, né? Você trabalhadeira assim. Nossa, que perfume. Olha o trem dela, tanto que tá bonito. Olha o cimento, tanto que brilha, ó. A Micaela tava secando aí, ela tá secando ainda. Tá, olha o brilho. Vocês tá achando que sou eu que sou enjoada com casa? Ó, a casa dela brilha. Hum, bom demais quando a gente entra. A casinha é toda perfumada. Nossa, Mília do céu. Mãe, senta aí, uai. Mãe, senta. Pega a cadeira pra senhora. As donas dos meninos. É, então, minhas queridas. Mas minha mãe vai despedir. A Mília tá trabalhando. Né, mano? Porque depois eu vou comer peça. Vou deixar a Mília terminar de arrumar a casa ali. Porque a Mília tem que fazer janta, coitada. Né, mãe? Vocês acham que ela termina ali? Ela vai sentar. A Mília vai fazer janta. A Mília não senta, não. Então, ó. Eu quero mandar um beijinho pra ação de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Não esquece de escrever no canal da Mília. Curtir, compartilhar. Eu não pus o link do canal dela debaixo dos meus vídeos. Porque eu tô esperando ela falar pra mim qual o vídeo que eu posso pôr. Porque aqueles que eu pus lá, Mília, elas mandam mensagem pra mim. Diz que clica lá. Não tem vídeo, não. É, porque o YouTube tirou um monte de vídeo meu. É porque o YouTube tirou um monte de vídeo dela. É assim, desmonetizou. É. Eu não sei o motivo. Olha lá. Mília, eu tô mostrando se ela pegasse em cima. Não, pra mostrar, ela tava limpando. É, ela tá limpando não, lavando. Mília, é porque tirou, não foi? Foi. Nossa, eu fiquei com dó dela, porque... É, Mília, eu vi um YouTube também cramando, porque tirou. Agora tá assim, gente. Eu não posso mais ficar gravando muito, assim, de pijama. Eu gosto de gravar de pijama, porque eu chego de serviço. Você vai ficar mais folgada, né, Mília? É, porque eu fico muito cansada. Aí, agora eu vou gravar... Ah, Mília, por isso que tirou de uma menina também. Depois eu vou te contar. Ela gravava muito de pijama. Mas mesmo pijama, eu não queria pijama curto, não. Pois é, e o dela era. E ela falou assim, tirou os vídeos dela do ar. Ela tava muito chateada. Então, minhas queridas, vocês se inscrevem pro canal da Mília, pra nós ajudar ela, porque ela começou agora. O YouTube já tirou o vídeo dela, coitada. Então, o esforço dela, o trabalho dela fica perdido. Aí, eu não tô mostrando a Micaela, me ajudando a nariz do batalhão. Mília, mas eu mostrei ela que sabe que tem perigo, não. Não, porque quando ela me ajudava, tinha uma vez que ela me ajudava, sim. Ela me ajudava, eu mostravava a rapa na cara. Aí, eu mostravava bastante coisa. Mas não tem, não. Eu mostrei... É, porque o YouTube agora... É, o YouTube... Deixa eu falar pra vocês. Quando eu comecei meu canal, Mília, não tinha muita regra, não. Agora tá assim, não. Agora, e você podia mostrar agora? Não pode ficar mostrando muita coisa não, porque eles tiram os vídeos do ar. Não, eu... Né, Mília? Eu conversei com a menina, Cárcia. Ahn? Ela tem um canal também. Ela postou, né? Ela tava com problema de postar vídeo. Não tava monetizando, tava ficando amarela, monetização. Aí, o meu tá ficando igual o dela. Aí, ela me falou que teve que tirar trecho de música. Nossa! Desse dos filhos dela, do vídeo, pra monetizar. Aí, ó. Aí, eu não tô pôr música nos meus mais. É, aí eu fiquei com dó da Mília, porque ela mal... Agora que ela tá começando o canal, crescendo, ela pega e me conta. Falei, Mília, eu fiquei até com dó dela. Então, ajuda ela. Escreve, compartilhe. E eu vou colocar o... Mília, eu posso ir lá no vídeo seu e copiar o link? Pô. Então, nesse vídeo aqui, vocês olhem debaixo do... Do vídeo, que eu vou deixar o link do canal da Mília aqui. Vocês vai lá, escreve, compartilhe. Vamos ajudar ela. Ela é muito trabalhadeira, pra vocês verem. Ela trabalha na confecção. Agora, ficou longe pra ela ir pra confecção. Então, mas... É, maldico ela, se puder, ele leva o dico ela, se não tiver aqui. Ela vai ter que ir de a pé. Então, vamos ajudar ela, porque... Ela, vocês veem, ó. Ela pegou férias, mas não pegou, né, Mília? De casa, não. Ela pegou férias, minhas queridas, da confecção, mas da casa dela, ela não pegou. Porque vida dona de casa é assim. Então, vamos ajudar a Mília. É, vamos compostilhar, curtir os vídeos dela. Pra ajudar ela a crescer também, coitada. Pra trabalhar menos. Né, Mília? Mília, então dá um tchauzinho aqui, que ela sai de ajudar. Tchau, gente. É, pede aí, Mília. Eu vou, eu espero que vocês inscrevam no meu canal. Vou ficar muito feliz. E, bom, gente, vou lá pro portão. Ela tá molhadinha, tadinha. Então, vamos escrever e vamos ajudar ela. Opa! Mãe! Me dá a chave, Mília. 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 A chave, Mãe. Deixa eu pegar aqui, que tá chegando gente ali batendo o portão. É, porque tá chegando lá e vai ter uma chave. É, vai lá. Meu querido, vamos ajudar a Mília. Ela é uma pessoa trabalhadeira, né, Mãe? Ela tem vontade de crescer, ter o dinheirinho dela, uma rendinha a mais, né, Mãe? Então, até os próximos vídeos. É um vídeo com vídeo diferente. Vocês viram? Nossa, passei, né, Mãe? Nós ainda chegamos. Olha aqui, meus queridos. O que que eu mais, Mília, eu mais, a minha mãe chegou? O que que nós vai comer? Nós citamos um cheiro de casa limpa, de peta. Então, até os próximos vídeos.